O Purgatório Mais Terrível Esta é uma história tirada do livro de Maria Cima As Almas do Purgatório Disseram-me Essa história que conta sobre esse purgatório mais terrível impressiona, porque foi por um pecado aparentemente hoje julgado como simples um pecadinho que muitos veem como uma coisa cotidiana uma coisa boba, uma coisa que não tem muita importância mas tem, como nós vamos ver por esta história Então vamos lá para o relato segundo Maria Cima Maria Cima diz Um homem escreveu uma carta para mim porque sua esposa havia morrido fazia um ano e desde que sua esposa havia morrido todas as noites ele ouvia alguém bater em seu quarto Este homem então escreveu pedindo para que eu fosse lá descobrir do que se tratava Maria Cima foi e dormiu no quarto Lá pelas onze e meia da noite começaram as pancadas Maria Cima perguntou O que queres? O que devo fazer? Cerca de cinco minutos depois ouviu um bater de pés impressionante e chegou um grande animal algo que nunca havia acontecido com ela apareceu um hipopótamo Maria Cima então deitou água benta e perguntou Como posso ajudar? Não houve nenhuma resposta Era sinistro Então veio o demônio sob a forma de um horrível serpente gigante que apertou o animal para estrangulá-lo depois de repente desapareceu Maria Cima deixou-se dormir por pensamentos sombrios Pouco tempo depois veio uma alma sob aparência humana como costumava sempre aparecer e consolou Maria Cima dizendo Não tenhas medo Essa mulher não está condenada no inferno mas sofre o purgatório mais terrível que há Esta mulher tinha vivido uma dúzia de anos em inimizade com uma outra mulher Inimizade de que ela própria era a causa A inimiga quis muitas vezes fazer as pazes Mas ela recusava Mesmo durante a última doença Tinha afastado com rudeza E morreu assim Maria Cima diz Temos uma prova de severidade com que Deus pune aqueles que se comportam de uma maneira hostil em relação ao próximo porque esta é uma atitude totalmente oposta à caridade ao amor Muitas vezes temos na vida querelas mas é preciso procurar que a situação se resolva o mais rapidamente possível Maria Cima diz Perdoai o mais rapidamente possível A caridade sobrepõe-se a tudo Nunca se dirá suficientemente sobre ela A caridade cobre uma multidão de pecados Aqui está uma grande catequese sobre a caridade sobre o amor sobre a reconciliação sobre o perdão E como não só a inimizade como o ressentimento como o rancor vão causando não só um grande mal em vida mas também caso a alma vá para o purgatório com um terrível purgatório com terríveis tormentos que a alma padecerá no purgatório por não ter vivido a caridade e o perdão que a alma padecerá que a alma padecerá e o perdão que o perdão é a questão que a alma padecerá com uma quantidade de Cincinnati que a alma padecerá